Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar 5 litros de água sanitária com soda cáustica. Vamos precisar de 5 litros de água da torneira, 2 colheres e meia de soda cáustica e 3 colheres de bicarbonato. Então, vamos ao preparo. Esse preparo é bem rápido e fica um preço muito bom. 3 colheres bem cheio de bicarbonato, 2 colheres e meia de soda cáustica. Colocou os ingredientes, agora é só ir misturando até dissolver completamente o bicarbonato e a soda. Vamos aguardar alguns minutinhos até que a soda se dissolva. Prontinho, deixei parado uns 5 minutos, já dissolveu completamente a soda. Veja como ficou uma água sanitária clarinha. Prontinho, agora nós podemos guardar nos galões, conservar nesses galões que tem a cor fosca para não interferir na potência da água sanitária. Prontinho, pessoal. Já está pronta a nossa água sanitária. E vamos aguardar umas 24 horas para começarmos a usar. Então, fica assim, pessoal. Mais uma receitinha de economia para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais!